Hoje eu vou começar falando pra vocês de uma oferta exclusiva. Pra você que acompanha a gente na TV do carro, você nunca ouviu uma oferta dessa. Ei, 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 pera lá, pera lá, já cheguei chegando, porque escutei oferta exclusiva. Nunca vista antes, é isso mesmo, Fabi? Isso mesmo, Raquel, nunca vista antes. Olha só, a New Tucson, pra quem já conhece, é um carro excepcional, um 1.6 turbo, super completo, 5 anos de garantia, você vai levar ele com 12 mil reais de desconto. IPVA 2022 pago mais emplacamento. Pera aí, gente, pera aí. Vamos pegar a maquininha pra calcular. 12 mil reais de desconto, fora o IPVA pago, que é aproximadamente 5 mil reais, e fora o emplacamento. Ou seja, a gente tá falando de um desconto de quase 20 mil reais, é isso mesmo? Exatamente, Raquel, se colocar na ponta do lápis, é praticamente 20 mil reais. Então, pra você que busca um SUV, aqui é o lugar certo, olha que oportunidade. Oportunidade imperdível, gente. E, além de oportunidade, tem novidade também, porque eu vi que aqui no Showroom tem seminovos, né? Exatamente, pra você que busca um seminovos, nós temos veículos aqui novíssimos. Eu vou começar falando pra vocês, por exemplo, desse Tiggo 5. É um carro 2021 com 14 mil quilômetros rodados. Você leva ele por 119,990, com IPVA 2022 pago, transferido e ainda com garantia de fábrica. E lembrando, Raquel, que nós temos várias outras opções de seminovos. E todos os seminovos aqui com o laudo cautelar aprovado. É muita coisa boa num lugar só, Hyundai Caoa. O seu SUV novo e seminovo está aqui, na Hyundai Caoa. O seu SUV novo e seminovo está aqui.